na cidade de Pedreira, e loja comercial situada na Avenida 13, em Fortaleza. Alegou o apelante que esse recurso... Alegou o apelante que esse recurso que a data da separação de fato do casal ocorreu... Ocorreu desde o ano 2000 e não 2007, conforme constou nos depoimentos da ação de divórcio, razão pela qual apenas os bens descritos nos itens 7, 8, 9 e 10 deveriam ser partilhados. Assentou que a sentença não se manifestou sobre o imóvel de matrícula 1.888, que já havia sido vendido de forma que pretendia... Vendido de forma que pretendia compensar a venda com o repasse de 50% do valor de sua avaliação realizado pelo perito em 345 mil. Disse que a sentença também não se manifestou sobre o valor da dívida, somada de R$ 89.237, referente ao condomínio do imóvel situado na Rua Oswaldo Cruz, em 2.310, apartamento 600, em Fortaleza, Ceará, em que reside a apelada. Argumentou que a sentença não apreciou seu pedido para que tivesse preferência sobre o imóvel, sede do Instituto de Oftomologia, onde o mesmo exercia sua atividade laboral. De igual modo, entendeu, que o imóvel em que residia a apelada devia de logo ficar para ela no ato da partilha, cabendo os demais bens serem partilhados nas devidas proporções. Nas contrarrazões, a apelada assentou que o casal separou-se de fato em 2007 e que os bens a serem partilhados eram os que foram determinados na sentença. Disse que a casa situada na Rua dos Lírios, número 6, foi alienada mediante fraude pelo apelante, cuja questão era objeto da ação de um número tal pendente de julgamento, de forma que a mesma não podia ser partilhada, assim como a casa de veraneio, também vendida mediante fraude. Aseverou que o Instituto não era o único local de trabalho do autor, pois o mesmo também seria proprietário da Clínica Médica de Especialidades em Caxias e que o mesmo adquiriu os demais imóveis com a utilização de um segundo CPF. A adota procuradoria não demonstrou interesse no feito. Esse é o relatório, senhores colegas e senhor procurador. Não há interferência do Ministério Público, então eu passo a palavra ao advogado da apelante. Do apelante, não é isso? Isso, exato. Do apelante. É Dilson Lima Alencar. Excelentíssimo senhor desembargador presidente. Queria que vossa senhoria declinasse o nome, seu nome, a OAB e a parte que o Estado é defender para a gravação. Exato. Cristóvão Souza Barros, OAB 5, 622, pelo apelante Edilson Lima Alencar. Pô, bem, doutor Cristóvão. Doutor Cristóvão era nosso colega, não é isso? Exato. Então, bem. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, Jorge Rachid. Excelentíssimo senhor desembargador Kleber Costa Carvalho. Excelentíssimo senhor desembargador Tarione Silva. Excelentíssimo procurador de justiça, doutor Afileno Bezerra. Honra-me estar aqui pela primeira vez perante esta Câmara de Direito Privado para fazer essa breve sustentação oral. Há um item principal da apelação, é saber quando houve a separação de fato do casal. Ambos, marido e mulher, apelante e apelada, e o próprio juízo, entenderam que os bens adquiridos até a separação de fato, aos dois pertencem. Aqueles adquiridos após a separação de fato, pertencem a quem o adquiriu. Então, a dúvida é quando houve a separação de fato. A própria apelada, doutora Cláudia Medeiros, na audiência e já reconhecido na sentença, ela diz em, durante o curso do processo que iniciou em 2016, encerrou em 2019, na sentença de 2019, ela diz que tem 15 anos de separada de fato. Se a audiência foi no último ano, 2019, retroage para 2004. A apelada diz que separou-se 15 anos atrás. Tomando por base a sentença que reconhece essa palavra dela, a separação de fato seria 2004. O autor apelante fala em 2000, mas reiteira depois que seria 2002. mas aceita que seja 2004, conforme a palavra da própria apelada no seu depoimento pessoal em audiência. Os dois não saíram brigados. Ela reconhece que, durante muitos anos, recebeu ajuda financeira do ex-marido, que já morava em Caxias. E em Caxias estão os bens objeto desse litígio, que o apelante entende ser dele após a separação de fato, e ela entende que foram comprados ainda durante a convivência, pois teria separado em 2007. Porém, Cláudia jamais morou em Caxias, apenas o apelante. A sentença recorrida diz muito claro de que Cláudia reconhece que separou há 15 anos atrás, o que retroage para, pelo menos, 2004, a data da separação. Então, o nosso pedido principal, e eu não vou nem falar sobre os demais, é que dê procedência ao pedido para se fixar a data da separação de fato, pelo menos, entre 2002 e 2004, conforme a palavra da própria apelada no seu depoimento pessoal perante o juízo. Eram essas as palavras. Muito bem. Muito obrigado, doutor. E, doutor Cristóvão, eu passo agora a palavra ao advogado da apelada. Pessoal advogado, que declinha o nome, parte que está a defender. Emerson Fernandes, Emerson Fernandes dos Santos Júnior, OAB 20.354A. A parte que está a defender. Cláudia Medeiros. Cláudia Maria Medeiros Silva. Isso. O senhor não pode esquecer o nome da sua cliente. Perdão, excelência. Pode começar. Inicialmente, gostaria de saudar o ilustríssimo desembargador Jorge Rachid, presidente e relator do recurso. Em nome de quem cumprimento os demais desembargadores e as autoridades presentes. Cumprimento também o representante do Ministério Público, os colegas advogados e os serventuários da Justiça. Muito me honra dirigir-me a essa colenda Câmara. A apelação, cuida-se de apelação, interposta pelo Edilson Lima Alencar, em face de sentença prolatada pela terceira vara da comarca de Pedreiras, onde ele busca derrubar a parcial procedência no reconhecimento da partilha de dez bens, quando, na verdade, ele queria fazer a partilha de quatro bens que ele julga adquiridos dentro da constância do casamento. imperioso cotejar que o caso singe-se no marco temporal do fim da sociedade de fato, do fim dos laços conjugais do casal. ao longo da extorsão processual, pelos depoimentos de duas testemunhas, depoimentos assertivos, depoimentos precisos e bem coerentes, o marco temporal ficou no ano de 2008 e 2007, evidente que não se não se crava com precisão, mas de forma assertiva, as testemunhas dentro da instrução conseguiram dar um direcionamento para a adulta julgadora singular, que, para formar sua convicção, além dos depoimentos, além dos depoimentos de e da prova carreada aos autos, se valeu da declaração dentro da ação de divórcio do Edilson, onde ele mesmo, no divórcio, afirmou que a separação de fato ocorreu em 2007. Ao contrário do que o nobre colega afirma, o recurso baseia-se numa suposta fala em que a minha constituinte declara que já tinha 15 anos de separada, mas, fatalmente, por um erro de cálculo, uma falha ao falar em audiência, permitiu-se que essa conta fosse feita dessa forma, mas é diferente da declaração que consta do divórcio, que serviu de base para a prolação da sentença, onde claramente está declarado e a doutra julgadora singular frisa bem isso na sentença, onde claramente está declarado que o fim do término do relacionamento da sociedade de fato ocorreu em 2007. a sentença injustamente objurgada não merece qualquer censura, posto que restou por demais apurado que a quantidade de bens amealhados pelo casal é infinitamente superior ao que ele declara na peça autoral, conforme todas as provas e documentos que foram juntos aos autos e coletados aos cartórios de cidades próximas e que foram omitidos deliberadamente e com todas as venhas com extremada má fé pelo seu Adilson. De outro lado, os eminentes julgadores não podem descuidar de que, para burlar a ameação que tem direito à apelada, o recorrente adquiriu imóveis em mais de um CPF, fato comprovado e que foi objeto inclusive de uma determinação da julgadora de piso para que o Ministério Público apurasse os possíveis crimes cometidos, crimes permanentes. Mesmo durante a sociedade conjugal, o recorrente usou expedientes criminosos para alienar os bens. Dois imóveis que fazem parte da ameação raiz foram alienados com a falsificação da assinatura da minha constituinte. Fatos comprovados, processos transitados e julgados na comarca de Beberibe, Ceará e na 13ª Vara Federal desse Estado, onde, através de perícia grafotécnica, ficou comprovado que a assinatura dela foi falsificada e as vendas foram desfeitas e os bens hoje estão para serem partilhados dentro desse processo. Então, já fica caracterizada essa sanha de burlar a partilha, burlar a ameação da minha constituinte e ludibriar o judiciário. Dessa forma, ante as razões, roga a recorrida que essa augusta Câmara mantenha a respeitável decisão monocrática injustamente censurada por seus próprios e jurídicos fundamentos, certos de que estão procedendo, certos que assim procedendo estão fazendo na mais lídima justiça, uma vez que dentro dos autos ficou inteiramente comprovado, quer pelas testemunhas que foram ouvidas, quer pelos documentos que foram apresentados e juntos aos autos e quer pela declaração expressa no processo de divórcio do senhor Edilson Lima alencar de que a separação de fato ocorreu em 2017 e não fazendo como quis colocar no recurso o Edilson de que a conta de me separei há 15 anos pode motivar o marco temporal do término do relacionamento por uma conta que pode perfeitamente ser feita errada. Agora, no caso dele, não. Ele declarou na ação de divórcio que a separação de fato ocorreu em 2017 e isso serviu de base para a sentença de 2007. Isso só quer dizer? Eram essas as minhas palavras. Agradeço. Bom dia. Bom dia. Bom, algum colega tem alguma retificação? antes de eu passar a votar o esclarecimento? Eu vou votar da seguinte maneira. A questão a ser analisada nos presentes autos refere-se sobre a partilha de bens considerando que o divórcio já fora decretado em ação anterior sobre o número 2430 barra 54 2016. As partes discordam quanto à data da separação de fato do casal. o apelante alega ser o ano de 2000 já apelado o ano de 2007. Da análise dos autos verifica-se que as partes separaram de fato no ano de 2007 quando o autor saiu de casa tendo este permanecido prestando assistência financeira à apelada até o ano de 2009. Consta da sentença da ação de divórcio que a requerida afirmou em audiência estar separada de fato há mais de 15 anos do autor e este confirmou ter deixado o lar em 2007. Ademais, as testemunhas ouvidas na ação de partilha não indicam com precisão o ano da separação razão pela qual entendo que deva ser mantido o referido marco de 2007. Estabelecido o ano de separação deve ser partilhado todos os bens adquiridos na data de casamento até o ano de 2007, volto a repetir, que são aqueles descritos na sentença. O tocante ao pedido para que o imóvel em que o apelante exerce suas atividades laborais permaneça com ele e é avaliado em um milhão de reais e que o imóvel em que a apelada reside em Fortaleza permaneça com ela avaliado em 600 mil reais, verifique que a sentença deixou para apreciar tais pedidos após a avaliação de todos os bens quando da fase do cumprimento de sentença, momento em que as partes poderão acordar sobre a posse de algum bem. Já em relação ao imóvel matrícula 1.888, que fora vendido e que pretende compensar a venda com repasse de 50% do valor de sua avaliação realizada pelo perito que é de 345 mil reais, observa-se que o referido bem é objeto de uma ação anulatória de compra e venda e que a divisão deste ocorrerá após o julgamento final da ação em que se discute a questão mediante sobrepartilha como consta da sentença, no que tange ao valor da dívida somado de 89.267 reais e 93 centavos referente ao condomínio do imóvel situado na rua Oswaldo Cruz 2.310 apartamento 600 Dionísio Torres Fortaleza Ceará em que reside a apelada esta deve ser dividida para ambas as partes pois tanto os bens adquiridos na constância do casamento quanto as dívidas contraídas em prol da entidade familiar devem ser partilhados o passivo contraído na constância do matrimônio ou da união estável deve ser suportado por ambos os fundos antes exposto voto pelo parcial provimento do apelo tão somente para que o débito referente ao condomínio do imóvel situado na rua Oswaldo Cruz Dionísio Torres em Fortaleza que é um apartamento seja rateado entre as partes é dessa maneira que eu voto e pergunto ao colega Kleber quanto ao seu posicionamento seu presidente eu já tive a oportunidade de ter conhecimento do voto de vossa excelência o qual eu acompanho as inteiras pelos fundamentos e razões respostas desembargador eu também acompanho o voto de vossa excelência então anunciando o resultado por unanimidade de voto foi dado parcial provimento ao apelo nos termos do voto do relator não há participação do ministério público na demanda obrigado senhores advogados pela participação tenham um bom dia peço a doutora Valéria que me dê anuncie qual é o próximo processo com pedido de sustentação oral é o segundo da pauta de relatoria do desembargador Kleber o doutor Vitório está na sala passo portanto a palavra a direção dos trabalhos de tudo mais que for necessário ao desembargador Kleber nós temos aqui uma grava interna na apelação cível 08 30 457 que tem como agravante crioprax criou biologia limitada que tem advogada Ana Clara Murat Sarney advogados Ludmilla Barbalho Mota Brandão Vito Viana Pereira Brandão e José Aníbal Mota Brandão e advogado Vitório Ferreira Santos de Almeida Lima esse processo inclusive nós iniciamos na sessão passada quando a desembargadora Angela se deu suspeita e foi convocado o nosso brilhante colega doutor Tayoni para substituí-la quem está pedindo sustentação é só o advogado do agravado doutor agravante também só o doutor Vitório eu encaminhei inclusive tanto para o desembargador Jorge como para o desembargador Tayoni o inteiro teor do meu voto e como eu fiz uma emenda muito bem detalhada sobre esse assunto e também sendo de praxe aqui na nossa Câmara quando realmente a gente está de acordo com a manifestação do advogado querer fazer a sustentação nós lemos apenas a emenda e na nossa emenda nós estamos negando provimento ao agravo interno e na nossa emenda nós estamos bem fazendo um resumo bem grande dessas razões pela qual nós estamos negando provimento ao agravo interno razão pela qual eu vou doutor se vossa excelência permitir eu apenas lerei a emenda e o senhor declarará apenas o seu nome e a sua amê mas caso vossa excelência queira vossa excelência poderá fazer a sua sustentação oral não tem problema nenhum certo bom dia a todos excelentíssimo senhor presidente esbargador Jorge Achid eminente relator esbargador Kleber todos os servidores esbargador Tayroni também Valéria bom dia a todos como eu falei na semana passada eu vou dispensar minha sustentação oral pois ela está bastante remissiva ao processo não acrescentaria nada de novo porém esbargador Kleber muito respeitosamente a sua decisão monocrática eu gostaria de fazer só um um pequeno apontamento pois assim lendo a decisão ao meu ver não ficou muito claro em relação ao quanto indenizatório embora a decisão tenha sido pelo total provimento do nosso recurso no dispositivo não ficou muito claro o valor fixado se 40 mil para cada autor conforme precedente do STJ que consta na fundamentação da decisão ou 200 mil no geral para todos em razão do total provimento da apelação mas seria só isso uma questão mesmo para ajustar agora no acordo só esse apontamento mesmo no mais sem mais considerações agradeço a oportunidade bem na nossa emenda como eu disse que eu fiz era bem concisa e está bem explicado na raia inicial que no dia 7 de abril de 2017 após conhecer os planos e ofertas da RER os autores se valham com esta o contrato número 13 2867 justo ao sexto ofício do registro de títulos e documentos da capital do estado do Rio de Janeiro cuis objetos acertados foram a coleta criopreservação e amazamento da usupa nomenclatura usada pela legislação vigente que significa unidade de sangue de cordão umbilical e placentário para uso autônomo que tinha por beneficiário o filho do casal também autor dessa ação ficando acertado que no momento do parto a autora a RER faria a coleta do material genérico menor do menor informa que como acertado previamente pela parte no dia 8 de abril de 2017 a funcionária da RER compareceu à maternidade NAPS para fazer a coleta da usupa todavia dois dias após a realização dessa os autores pais foram informados pela empresa RER através do contrato telefônico que o material corrido foi extraviado a ser trazado já lá dado a São Luís Moranhão domicílio dos autores até a cidade do Rio de Janeiro recebe armadilhamento da RER por culpa da empresa Latel Aline Brasil alega que no dia 10 de abril de 2017 para informar a perda do cordão umbilical e que procederia com a devolução do valor pago do importe de 2.700 reais nada que manifestando sobre multa contatual por falta de prestação do serviço a sentença 2 a sentença recorrida sobrevive sentença de procedência com a indenização por danos material causa penal e dano moral arbitrado em 20 mil reais o descumprimento do dever contratual e o ônus probatório 3.1 compulsão dos autores vejo que a entidade não se dignou em provar ordinariamente o que estava ao seu alcance quanto a hipótese de exclusão de responsabilidade civil merecendo por isso mesmo receber a sentença tal qual como proferida 3.2 logo configurado o hábito ilícito passivo indenização por danos morais 4.1 o habitamento por danos morais em situação deste dia o procedente do SPJ revela a razoabilidade e a proporcionalidade de 40 mil reais para cada parte em se tratando de responsabilidade civil contratuais o júri de mora incide a contar da data da situação do Código Civil Artigo 405 a correção humanitária incide a partir do presente julgamento a aplicação da súmula 362 do SPJ para ambos a aplicação da taxa FELIC na forma do Artigo 406 do Código Civil isso aqui é no resto de 16 83 082 da relatoria do Vinícius Raul Raul Araújo da quarta turma julgada em ciclo de 12 de 2019 na 5 a incidência da cláusula penal no que diz a incidência da cláusula penal o termo do contrato fala por 5 3.1 cabe a contratar proceder a coleta e remessa do material até suas instalações ao processamento a final preteração e ao avançamento da última culpa coletada do beneficiário durante o procedimento do parto bem como sua liberação para o uso 3.1 ponto 2 realizar a coleta e o acondicionamento da última culpa que em conformidade com o disposto da cláusula segunda deverá ser efetuada por um profissional de nível superior da área de saúde capacitado pela contratada que retirar o material da coleta e seguirá as informações técnicas fornecidas pela contratada 3.1 ponto 3 responsabilidade pela gestão da remessa do material coletada até suas instalações 3.1 ponto 8 armazenar o superlocal fixo e determinado que permita a localização com rapidez facilidade de segurança de cláusula com as normas vigentes cláusula nona a responsabilidade da contratada por arte a contratada poderá contratar terceiros para executar serviço a que esteja obrigada por força deste contrato salvo determinação legal e contrário visando o melhor cumprimento do objeto do mesmo instrumento ficando sob sua única e inteira responsabilidade os atos praticados pelo terceiro contratado seja por eleição seja por nomeação seja por vigilância parágrafo primeiro a maternidade ou outro estabelecimento de saúde em que for coletado a uso culpa não tem qualquer responsabilidade pela coleta armazenamento ou envio de material parágrafo segundo a contratada não será responsabilidade não será responsabilizada na eventualidade da maternidade não permitir realização da coleta da culpa em sua dependência seis a existência da ilustração da língua 6.1 e por fim sobre a parte da decisão que afastou a decisão da LID aqui eu estou dizendo um agravado de instrumento de uma ação indenizatória que na origem trata de agravado de instrumento contra a decisão que nos autos da ação indenizatória e definiu a indenização da LID requerida pela empresa e inverteu o ônus da prova em dessa boa da agravante no tribunal a qual negou-se provimento ao agravado 2. verifica-se que o acordo recorrido está em consonância com a disputança de CESPJ que fixou com a gratação a administração da LID e prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor não se respeite a responsabilidade de comerciante por pelo fato do produto afim-tejo do CPC sendo aplicado também as demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo nesse sentido a grava interna no resto de 640 8.621 do Espírito Santo da relatoria do ministro Raul Araújo ademais não cabe denunciação à LID no caso em que a denunciação postura somente o reconhecimento do direito de regresso desconfirando a finalidade da demanda originada em flagrante desatendimento nos propósitos do referido Instituto Processual que são a celeridade e a economia processual confirmiram-se a grava regimental ao resto de 15 da relatoria do ministro Raul Araújo aqui também eu chego à conclusão final reafirmando a jurisprudência do STJ eu dei provimento ao recurso dos consumidores e neguei provimento ao recurso das prestadoras de serviço arbitrando por danos morais em 40 mil reais para cada parte forte nessa razão eu estou negando provimento ao agravo interno vossa excelência está justamente querendo saber a respeito do valor idealizatório é isso? sim ficou muito claro ficou muito claro agora é justamente a sua resposta está nesse 7.1 dessa minha emenda certo perfeito então eu com essa emenda eu estou realmente aqui negando provimento ao agravo interno eu pergunto ao desembargador visual de artigo o seu voto acompanhe vossa excelência o desembargador Taironi acompanhe então por unanimidade foi negado o provimento ao agravo interno nos termos do voto do relator certo devolvo assim a palavra ao desembargador presidente doutora Valéria qual o próximo processo é o quarto da pauta de sua relatoria doutor bom dia a todos bom dia de trabalho a todos bom dia doutor muito obrigado doutor é o qual é o advogado que está presente do apelante ou do apelado doutor antônio monteiro pelo apelante eu anuncio a apelação cívico de 67 dígito 3 de 2000 estou vendo corretamente mas deve ser 2010 santa quitério o apelante antônio de pado veras lopes doutor antônio rodrigues monteiro né o advogado do piauí escrito no piauí apelado francisco josé veras doutor fernando josé machado castro neto é um dos advogados inclusive doutor josé espínculo eu sou relator é uma apelação civil interposta por antônio de pado contra sentença proferida pelo direito da comarca de santa quitéria doutor danilo mentes santana que julgou parcialmente procedente ação auditória ajuizada por francisco convertendo o mandato inicial em executivo condenando o réu agora apelante ao pagamento da metade do valor das prestações anuais e multa de 100% corrigidos monetariamente a partir do 1º de janeiro de cada ano seguinte com juros de 1% ao mês a partir da data da citação nos termos do artigo 702 parágrafo 8º do CPC nessas razões o apelante a suscetou em suma e preliminarmente o cessamento de sua defesa em razão do julgamento antecipado no momento argumentou a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal acostando declaração dos arrendados ou desculpa a declaração dos arrendadores autorizando a realização de befeitorias e os exíguos demonstrando o pagamento de valores à segunda arrendadora a senhora Maria Heloísa Zé afirmando assim a quitação do débito que pedido e contraposto formulado na apelação ponderou a existência de befeitoria na localidade a ensejar a ensejar a devida indenização com base em tais argumentos pleiteou a reforma do julgado em contras razões apelado contou pela manutenção da sentença recorrida a procuradoria doutor Firenze não manifestou interesse do feito excelência ministro lançou a sua manifestação e o ministro e concluiu pela não intervenção obrigada perfeito o advogado doutor antônio monteiro vai fazer uso da palavra não é isso excelência bom dia então seu nome a OAB é a parte que está defendendo para gravar primeiramente bom dia a todos número do processo 000067 traço 01.2010.8 10 01 117 advogado Antônio Rodrigues Monteiro Neto OABMA 8679 traço A apelante Antônio de Páduas Veras doutros desembargadores Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão primeira câmara cível faço também minhas deferências ao doutor representante do Ministério Público Superior procurador de Justiça que representa o doutor Ofileno Bezerra faço também minhas deferências aos demais serventuários aqui em nome da doutora Valéria que sem sombra de dúvidas são os pés e os braços de todo e qualquer Tribunal de Justiça bem como das comarcas de primeiro grau sem os serventuários sem sombra de dúvidas vossas excelências não serei capaz de desenvolver os seus serviços excelências serei breve em minha sustentação como bem informou o doutor relator doutor Jorge Rachid a presente apelação juntamos aos autos em decorrência de falha no momento de defesa do apelante juntamos em D 244 31 302 dos presentes autos virtuais autorização de benefentorias bem como os recibos de pagamentos recebido por uma das arrendadores contrato este também de arrendamento firmado pelos dois arrendadores sendo a dona Maria Eloísa Veras e o apelado contrato este que eu faço da referência que está anexo ao ID 18 33 79 47 folhas 15 dos autos faço uma observação que a presente ação foi apenas interposta por um dos arrendadores contudo os recibos de pagamento foram firmados pela arrendadora Maria Eloísa recibos que dão plena quitação a versa entre apelante e apelado ou seja restou mais de que cabalmente provado o fato modicativo e impeditivo do direito do apelado haja visto os recibos colacionados colacionados em sede de apelação friso ainda dos julgadores que apesar de ser uma ação monitória o juízo de base ao tempo deu despacho que fosse designado audiência de instrução e em seu despacho determinou que as partes produzissem requeresse as provas que queriam produzir em audiência despacho esse que requeremos que deveria ser designado audiência de instrução e julgamento apesar de audiência monitória e com despacho do juiz assim mesmo o doutor juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide ou seja ceceando o direito de defesa de defesa do hora apelante então desde já pedimos se assim for o entendimento de vossas excelências como preliminar a anulação da presente sentença no seu mérito alegamos na presente apelação e requeremos acolhimento dessa doutra câmara civil a extinção da obrigação do apelante haja vista os comprovantes de pagamentos horas juntados como já fiz referência nos referidos ideis desta forma pedimos também excelência o pedido contraposto haja vista que o juiz de base também reconheceu que o apelante tinha realizado benfeitorias mas lhe negou esse pedido desta forma de forma breve diante dos argumentos horas aqui levantados requero que seja acolhida para a gente apelação é que para que na preliminar assim foi o entendimento de vossa câmara seja anulada a sentença ou cerceamento de defesa voltando-se os autos à sua origem ou no método seja reconhecido e dando provimento a presente apelo para declarar extinta a obrigação do apelante haja visto os comprovantes de pagamentos juntados aos atos é assim que se que requer o provimento do presente apelo já agradeço a vossas excelências nesses termos pede espera de ferimentos obrigada doutor Monteiro vamos ao voto siga-se a demanda sobre a cobrança mediante ação monitória em razão da inadimplência de contrato de arrendamento rural firmado firmando entre o apelante e o apelado e terceiro estranho ao processo a senhora Maria Heloísa relativa a gleba de 60 hectares 23 áreas e 95 centiares própria para a agricultura e pecuária ficando obrigado ao apelante ao pagamento de 300 reais ao ano cujo pleito monitório foi julgado procedente em análise detida dos autos verifico que não merecer reforma a sentença impugnada inicialmente destaca a possibilidade de um juízo monocrático julgar antecipadamente alívio nos termos do artigo 355 do CPC em que seu inciso primeiro é cristalino o juiz julgará antecipadamente o pedido proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de provas de produção de provas como se vê cabe ao juiz deliberar necessidade de direção probatória ou se as provas contidas nos áudios são suficientes para a compreensão do pedido formulado o que se vê no artigo 377 do CPC desse modo a antecipação do julgamento leve deve ocorrer toda vez que o juiz se encontra devidamente instruído acerca dos fatos submetidos a sua apreciação podendo aplicar o direito ao caso concreto independentemente de produção de qualquer outra prova além da documental já constante nos áudios portanto não há que se falar pois em cessamento de defesa se o magistrado como destinatário da prova frente a sua frente a atual sistemática processual indefere de direção provatória considerando-a para o desligo da controvérsia afinal tem o poder dever de julgar antecipavelmente a lei desprezando a realização de audiência para a produção de prova ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir o seu entendimento ressalte-se que a superior tribunal de justiça em números dos procedentes tem entendido pelo julgamento antecipado da lei não ocasiona a cessamento de defesa se existente dos altos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado como da hipótese vertente aí eu trago julgados do STJ a esse respeito apenas para ficar consignado inclusive do ministro Óbio Fernandes quanto ao MEP portanto não vejo como ser superado e eu rejeito essa preliminar desembargador Kleber acompanhe você desembargador Tayroni acompanhe quanto ao MEP observe que apesar da juntada de supostos em cima aos altos e fazem o saldo sustentando o apelante a demonstração de quitação integral do débito em razão de terem sido pagos inteiramente a segunda redadora a senhora Maria Eloisa velha não integrante da LIDE observe que incide vedação processual ao lado pois a prova documental não foi produzida no momento adequado não se tratando de fato superveniente ou prova que não poderia ter sido realizada à época nos moldes da previsão do artigo 435 do CPC com efeito no que atinge a produção de prova documental a regra é eu trago o regramento com relação a isso por esta lógica juntado o documento em fase excepcional podendo tê-lo apostado no momento correto por não ser o documento novo recaio recorrente na redação legal prevista no artigo 435 do CPC cabendo ao órgão julgador na qualidade destinatária das formas avaliar a necessidade de sua produção ou desentranhamento até como forma de evitar tumulto processual sob essa ótica de luz que sobre os documentos não houve a devida dinâmica processual com a possibilidade de maior instrução e contraditório efetivo e viabilizando a sua análise a destempo já tem tema a esse respeito que eu destaco do STJ também juntei as decisões do STJ da Lava da relatoria do ministro Raul Araújo ressalta ademais que acolhiam os documentos e sejaria abertura de uma nova instrução processual com vistas à garantia de contraditório e ampla defesa e inclusão de terceiro ali hipótese cabido na atual fase processual outro sino que atinge ao preito relativo às benfeitorias tratando-se de ação monitória fundada em dívida líquida certa e exigível não se trata de título executivo que não se trata de título executivo por mais que os embargos opostos permitam o amplo contraditório não há cogitácio a averiguação das alegáveis benfeitorias cujo valor caso verificada a existência do direito ainda haveria de ser liquidado configurando via inadequada para a demanda com efeito ressarci ou compensar algo é necessário apurar sua existência e seu valor o que não se mostra viável nos autos em razão do rito sumário da ação monitória trago também o tema a esse respeito juntei essa decisão do STJ na verdade é do tribunal de São Paulo me desculpe da relatoria do desembargador Costa Vaz assim as conclusões das sentenças mostram adequadas a legislação de jurisprudência aplicada não merecendo retoque a cognição original antes exposto voto pelo desprovimento do apelo para manter incólume a sentença recorrida e é como eu voto pergunto ao colega Kleber como voto acompanhe vossos perigos pergunto ao colega Paironi acompanhe então por unanimidade de voto foi desprovido o apelo mantendo-se a sentença de primeiro grau por unanimidade de voto doutor Antônio Monteiro obrigado pela sua participação bom dia doutora doutora Valéria o terceiro da pauta não tem sustentação é para finalizar primeira cível mas me parece que tinha um advogado que queria não foi isso que pediu para você foi o doutor Antônio Monteiro que acabou de ah tá então nós referimos então desembargador Jorge entrou agora um advogado na sala mas é direito público ele não havia pedido aí o desembargador Kleber vai deferir ou não é desembargador Kleber relator sim é direito público então ele 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 defere ou não a pretensão do advogado vamos então para agora para a de direito público é isso não vamos finalizar a primeira cível é o terceiro para finalizar e quem é o terceiro não tem sustentação é seu o processo ah tá colegas eu vou aqui ser ligeiro aqui na é um agravo interno na apelação cível de número 80 1888 dígito 6 de 2021 agravante equatorial a nova denominação da semana e o advogado é doutor César Henrique Santos Pires filho entre outros o agravado Alexandre da Silva Pereira doutor Euclides Borges de Freitas é o advogado que eu sou relator é um agravo interno que eu já falei em ação de indenização por danos morais interrupção de fornecimento de energia elétrica por cobrança indevida falha na prestação de serviço danos morais valor mantido ausência de argumentos aptos a reforma da decisão desse provimento deve ser julgado desprovido o recurso quando o agravante não apresenta argumentos aptos a modificar a decisão eu estou negando o provimento a esse agravo interno de acordo com o voto que vossa excelência você já deve ter analisado até com o meu voto desembargador Kleber acompanhe o voto do Senado desembargador Tayroni acompanhe por unanimidade o voto foi negado o provimento o recurso e como se trata de agravo interno não tem a participação do Ministério Público nada impedindo que o doutor Felino a qualquer tempo possa interferir próximo processo da pauta a primeira civil finalizou agora a nossa pauta de direito público o segundo da pauta pela ação civil desembargador Kleber o doutor Leonardo entrou agora na sala se ele deferir a sustentação eu um pouco não tem problema de eu deferir apenas um pouco necessária no meu entender desnecessária porque no caso o doutor Busato eu estou aqui dando parcial provimento ao apelo apenas para reformar a segurança de base com relação ao valor da idealização dos danos morais porque eu achei muito alto o que o nosso colega juiz de primeiro real colocou esses danos morais em 60 mil reais e eu estou apenas de acordo com a posição de vossa excelência apenas reduzindo esses danos morais para 30 mil reais agora se vossa excelência quiser nós podemos eu lerei apenas a emenda para facilitar e o entendimento do nosso colega que já tem que receber do caso mas se vossa excelência quiser eu lerei o relatório e vossa excelência para a sua manifestação desembargador Kleber pois não advogado acabou de sair da sala acabou de sair dessa então ele não tem tanta interesse assim né às vezes é a técnica bem já a apelação cível é a apelação cível 08 04 856 apelante do estado do maranhão procurador do estado marcelo apolo vinha franca apelado francisco freitas costa o advogado incluído da nem ele deve ser irmão dele ômulo busado e santos procurador de justiça doutor josé antônio de oliveira abentes que não se manifestou aqui meus colegas é você deve ter lido o caso que a presente controvérsia é diretor do acerto da sentença de base a qual condenou o ente público apelante a indenizar o apelado por danos morais decorrente de suspensão de prisão em flagrante ilegal bem como a restituir valores que teriam sido injustamente apreendidos durante a atuação policial caso em que o estado do maranhão com seus agentes policiais militares não agiu em estrito cumprimento do dever legal já que a prisão em flagrante foi efetuada sem que ele configurasse nenhuma das hipóteses estipuladas no artigo 312 do código de processo penal o ato ilícito portanto resta suficientemente demonstrado diante da conduta comissiva dos agentes estatais que resultou na prisão em flagrante ilegal do autor durante o repouso noturno e que foi pregulou por razões por prazo irrazoável gerando danos morais preenchido assim os requisitos necessários para a responsabilidade civil do estado a reparação por danos morais deve ter o seu valor no meu entender reduzido na espécie diante da ausência de devida comprovação de elementos fábricos considerados pelos juízes de base em seu habitamento em atenção ao princípio da proporcionalidade o dever de restituição da quantia de 2.301 reais é indiscutível visto que houve a absolvição do hora recorrido no bojo do processo criminal e o valor apreendido em sua residência foi entregue à vítima não tendo sido ordenada a sua devolução na sentença absolutória apelo parcialmente provido apenas para redução do quanto da indenização por danos morais porque o nosso colega do primeiro grau ele botou uma indenização de 60 mil reais eu achei um pouco grave inclusive foi apenas 5 dias e ele se encontrou foi preso e realmente foi uma prisão ilegal e o nosso salário deve ter observado no meu voto e eu estou reduzindo para a metade achando que eu no meu entender 30 mil reais é bem razoável para o caso interno mas também fica a critério dos meus colegas se acharem que ele tem que se aumentar se aumenta ou diminuir eu achei interessante se eu não não vai criar embaraço nenhum quer dizer nós não vamos criar embaraço nenhum mas eu estou achando bastante sensato a sua colocação como sempre e o valor está bem bem dimensionado eu acho que está bem colocado o valor então eu vou acompanhar a vossa excelência Embarador Tairone Embarador qual foi o período da prisão em termos de prisão era uma semana mais ou menos uma semana que ele ficou era suspeito de furto porque uma senhora teve furtado passou uma moto uma moto preta e furtou uma quantia dessa senhora aí por informação disseram que tinha sido a moto dessa pessoa foi investigado e que nessa início foi decretada logo a prisão dele aliás os policiais não prenderam mas aí a audiência de custódia passou mais de cinco dias passou uma semana para ser feita a audiência de custódia e esse tempo ele ficou preso quando houve a sentença final do processo ele foi absolvido haja visto realmente não ter tido prova suficiente de que foi ele que fez o furto né então ele está pedindo os danos morais aí o juiz nosso colega do interior ele colocou 60 mil de danos morais por ele ter ficado preso nesse período todo de uma semana então eu achei realmente a prisão foi ilegal a audiência de custódia extrapolou o tempo que deveria ter sido realizada mas eu acho que 60 mil reais é um pouco alto né todo mundo que então eu abastei para metade para 30 mil tá certo eu sempre me preocupo quando eu passei na na área criminal realmente eu era muito preocupado com isso essas esses atos de de prisão indevida realmente sem uma uma caracterização mais clara principalmente quando decorre algum tempo e eu tinha uma outra preocupação ainda tem ainda porque é é alguns colegas eu acho que a grande maioria realmente aqui no tribunal tem uma posição no sentido de no caso de habeas copo em que existe a alegação de ausência de autoria alguns colegas não tem reconhecido algumas câmaras não tem reconhecido acredito que hoje parece que sempre está assim no meu tempo eu insistia muito nisso uma ocasião ou outra realmente terminava terminava se conhecendo essa questão de habeas corpus quando a parte alegava que ela não foi autora do do delito mas o que eu tenho acompanhado e parece que esse posicionamento continua realmente o tribunal na sua grande maioria quando a parte é presa e no seu pedido de soltura na sua habeas copo alega ausência de autoria o tribunal simplesmente não conhece realmente porque entende que isso é matéria de mérito que deve ser conhecido só no processo eu fico me perguntando caso desse aí realmente uma prisão ilegal indevida como a pessoa realmente não cometeu o que ele vai alegar no habeas copo entendeu quando ele fizer o habeas copo o que ele vai alegar ele vai alegar que não foi ele aí eu digo não eu não vou conhecer realmente essa alegação deixar para o processo de conhecimento aí a pessoa vai terminar ficando presa aí até o processo tramitar e sim fazer a instrução então é uma questão que eu sempre me preocupe realmente mas parece que que persiste não consegui convencer esse meu ponto de vista então isso tem me preocupado um pouco essa situação em que a pessoa termina ficando presa indevidamente e afetivamente uma prisão que sabe o quanto afeta a vida de qualquer pessoa a vida afeta a pessoa pessoalmente a sua moral sua dignidade afeta a sua família afeta a sua vida profissional afeta a sua vida social afeta caso de ter filho afeta os filhos afeta é uma coisa é uma é uma é uma abrangência muito grande realmente uma uma prisão indevida principalmente quando a pessoa não tem qualquer tipo de histórico em termos criminais portanto eu baseado nisso digamos assim claro que a gente sempre parte da presunção de que de inocência de que não existe essa 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 vida de crime essa vida de delito entendeu que possa comprometer essa essa isenção total da 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 possibilidade de se pensar que foi essa pessoa ou não que cometeu esse crime então o que se pensa que a pessoa realmente não comete não é criminosa não é não é delinquente e isso aí foi um fato que equivocadamente terminou elevando ele à prisão portanto eu me preocupo, sempre me preocupei muito com isso. Mas eu acho que a dosagem, realmente, que a V. Exª pensou, ela está, eu diria, mais ou menos, perto do profissional. Eu gostaria de sugerir a V. Exª também, eu não vou também insistir, entendeu? Que a gente subisse um pouquinho, para 40 mil, não fica nem 60, não fica 30, vamos pensar em 40 mil, entendeu? Porque eu acho que uma prisão, somente um período desse, uma semana, isso traz uma 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 afetação muito grande na pessoa e na sua família e na sua vida também. Entendeu? Ainda que, eu já bem, ainda teve um processo, né? Se a coisa fosse detectada já na audiência de custódia e nessa audiência mesmo já se concluísse pela inexistência do crime, parece que a coisa ficaria até mais tranquila. Mas foi feito o processo, chegou até a sentença, entendeu? Quando se concluiu pela inocência da pessoa. Então, eu acho que um constrangimento bastante grande. Eu só faria essa sugestão, meu ilustrador. Sim, eu apenas, eu já conhecia realmente o que vossa excelência acabou de falar, mas eu botei a metade, porque eu acho 160 mil muito alto. Entendo que essa parte do constrangimento realmente é muito grande. A sentença absolutória que a resolveu, resolveu por falta de suficiência de prova, que não houve provas para a condenação. Mas também eu não me oponho a aumentar para 40 mil. O juizório é dois ordens, que é uma... Então, nós podemos aumentar para 40 mil. Eu só sinto aqui quem é danificado, quem é onerado nisso, quem é danificado nisso, é o erário, né? Quer dizer, o agente em si não tem punição nenhuma, aquelas pessoas estão, recai sobre o erário, quer dizer, recai sobre nós mesmos esses valores. Por isso que às vezes fica quieto no valor da metade, porque nós temos um parâmetro por morte de 50 mil, né? Nesse caso, realmente houve uma ofensa clara, como diz mais o doutor Herói, ele está colocando. Eu não me oponho, não. Eu só fico sentido de que é o erário, quer dizer, é o nosso dinheiro mesmo que vai pagar pelo erro do agente. Mas como o Estado responde pela atitude do agente, né? Pelas ações e omissões. Mas eu acompanho, se o V. Exª está acompanhando, eu também acompanho. Então, fica... Não vamos prejudicar a parte por causa desse valor. Então, fica anunciando o resultado por unanimidade, passear o provimento ao pelo, apenas para reformar a sentença de base contra o valor da indenização dos danos morais, para o patamar de 40 mil reais. eu devolvo a palavra... Obrigado, em luxo, colegas. ...a palavra ao senhor presidente. Não, desvado, me parece que é só a sessão que é a sua. Então, vamos ver o próximo. Ah, o próximo é apelação cível 08-59-976, apelante Conceição de Maria Caldas Guimarães, advogado Tiago Brenner Cacês Tópolis, apelado no município de São Luís, representante e procuradoria do município de São Luís. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso. Não é isso, doutor Alquileno? Perfeitamente, excelência. O Ministério Público já lançou a sua manifestação na apelação cível que trata de promoção funcional de servidor público municipal e afetivo e concluiu pelo provimento pelo provimento do recurso e eu mantenho. Eu mantenho, né? Bem, aqui, para eliminar, eu faço alusão à existência, primeiramente, aliás, eu faço alusão à existência, não tem nenhuma sustentação oral, não é isso, Valéria? Valéria? Não tem nenhuma advogada de fazer sustentação oral, não é isso? É o senhor. Então, primeiramente, eu faço alusão à existência de uma preliminar levantada aduzindo a impugnação da justiça gratuita. eu, inicialmente, eu rejeito a preliminar da concessão de concessão indevida de justiça gratuita, pois, conforme inteligência extraída do artigo 99 do parágrafo 3º do CPC, afigura-se plausível o argumento de que, para o definimento da gratuidade da justiça, basta que o autor arrequira, mediante simples afirmação, do estado de miserabilidade, sendo necessária a sua comprovação. Sobre o tema, nós temos, inclusive, vários entendimentos aqui, em agrado de instrumento, como a da desbagadora Anil de Jesus Bernardo Chaves Cruz, temos também aqui outro que eu lancei no meu voto, também do desbagador Jair Mil Miranda de Adeon Neto, na apelação Cílio 026 24 de 2019, então, eu estou rejeitando essa preliminar de impugnação da justiça de ato. Como vota o Zimbardo Jair? Acompanhe. O Zimbardo Taironi? Acompanhe. Sim. Então, aqui, também, já que não estão presentes, eu, e o voto está a gente inteira da tela, eu leio a emenda. O apelante não trouxe elementos aptos a reformar a decisão recorrida, uma vez que embasou seu recurso unicamente em tese já devidamente anteriormente na decisão que negou provimento ao apelo. A lei municipal 4.666, de 2006, estabeleceu nos artigos 26 e 29 os seguintes requisitos à promoção, intrínseco, em tertício mínimo de três anos de efetivo exercício da classe em que se encontra b, obtenção de pelo menos 70% na média de suas três últimas avaliações do desempenho funcional e c, efetivo exercício de seu cargo público. Demar disso, o mesmo diploma legal supracitado acrescenta, além dos requisitos a serem preenchidos pelo servidor, os seguintes pressupostos fácticos para a ocorrência da promoção, a existência de vaga, b, e a disponibilidade financeira do ente municipal. em caso, essa que é o mais importante, o servidor não comprovou ao tempo da lei de regência a caracterização dos pressupostos necessários à promoção para a classe imediatamente superior da carreira, a saber, a existência de vaga para a classe superior. forte nessa razão, nego o provimento ao recurso, e contrário, inclusive, ao posicionamento do Ministério Público, e confuso no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, eu majoro os honorários do advogatício para 15% do valor atualizado da causa, cuja existibilidade ficará suspensa pelo prazo legal por ser beneficiado da justiça gratuita. É com voto. Eduardo J. Atchegui. Acompanho. Eduardo J. Atchegui. Acompanho. Então, por unanimidade, foi negado o provimento ao recurso contra, em acordo com o parceiro ministerial. de vai a dor. Eu era somente esses dois votos que eu tinha a relatar. Volto a palavra ao presidente. Ainda temos processo? Não, senhor. Finalizou. Bom, nada mais havendo a tratar. ソ... Acompanho. Qual é o